O contribuinte tem que ficar atento para não cair nas garras do leão e se ligar nas alterações implantadas pela Receita Federal na hora de declarar os impostos. Quem deve declarar, existem algumas regras para declaração. Então, por exemplo, quem teve valores isentos, rendimentos isentos acima de 40 mil reais, está obrigado a declarar. Quem tem um patrimônio acima de 300 mil reais, está obrigado a declarar. Quem tem rendimentos da área rural acima de 134 mil, está obrigado a declarar. E quem teve rendimentos tributados acima de 26 mil 800 reais, mais ou menos, no ano que passou, no ano de 2014, também está obrigado a declarar. Os contribuintes que tiveram renda acima de 26 mil 816,55 centavos, devem fazer a declaração. A mesma regra vale para quem tem rendimentos isentos, tributáveis ou não, acima de 40 mil reais. Outra novidade deste ano é a possibilidade de receber por celular mensagens da Receita, informando sobre o andamento da declaração. Houve um descontentamento muito grande no Congresso e foi reeditada essa parte da medida provisória e foi escalonado. Então, na verdade, vai ser corrigido 6,5%, 5% e 5,5%. Então, as faixas menores levam 6,5%, a segunda faixa 6,5%, a terceira faixa 5%, 5,5%, a quarta e quinta faixas 5%. Então, ao invés de ser 4,5% linear, será escalonado por faixa. O especialista chama atenção ainda para os que possuem certificado digital, que tem a opção de declarar o imposto de renda online, com declaração pré-preenchida e possibilidade de recuperação de dados. O certificado digital é uma assinatura digital da pessoa que lhe dá acesso ao banco de dados da Receita Federal. Então, na verdade, a Receita Federal faz um preenchimento com seus dados que já estavam na declaração anterior, mais algumas informações de rendimentos. Então, você já recebe um arquivo pré-preenchido. Então, você só vai complementar com outras informações que a Receita Federal não tenha conhecimento.